Estou aqui no Walmart e já estão aqui a decoração do outono. Nós estamos no primeiro de setembro e já está aqui a decoração do mês de outono, que é o outono, a estação das abólogas. Já está aqui, as palhas, as álboras, para poder virar a casa. É um blessed, abençoado, muito abençoado. Outono, estação das abóboras. É a época da colheita das abóboras. Também chamam de fall, o outono. Chamaçóis. O carrinho branco, o carrinho da fazenda. Eu parei um pouquinho aqui porque eu preciso comprar uma lembrancinha de aniversário. Estou aproveitando para registrar, porque daqui uns dias já não há mais. Olha aí as abóboras morangas, feitas de tecido para decorar a casa. Eu vou passar por aqui porque tem um rapaz trabalhando, então tem que ceder espaço para ele, porque aqui é a casa dele trabalhar. Ok, tem que procurar uma lembrancinha aqui, olha que arranjo bonito, uma abóbora ali. As cores do outono. Imagina-se. Estou atrasada também porque eu tenho coisas a fazer, meu tempo está correndo. Mais bonito, olha que gracinha esse. Esse aqui é um espantalhinho. O bonequinho de jardim. Esse aqui também, né? O bonequinho da farm, da cozinha. O pessoal que gosta de artesanato, essa é uma ideia, né? Um bonequinho espantalho. Pode pôr na prateleira. As perninhas dele é de bolinha. Os pássaros. Os pássaros. Tem que cair um pássaro. Ele já derrubei o pássaro. Um pássaro grande. Olha a minha unha aqui, né? Esquece a unha do jardim. Um pássaro. É um pássaro. É um pássaro. É isso então! Pássaro. Um pássaro. Dois danos. É isso então! Estes são os artesanatos. Assim, estes são os artesanatos. Temos um pássaro. Um pássaro. E olha quantos bonequinhos para colocar nas plantas, nos espantalhos. Espanta-pássaros, em espanhol, ele chega de espantara-pássaro. As palhas secas. As pães. Ok, obrigado pelo like de vocês e até o próximo vídeo, então. Feliz autônomo a todos. No Brasil é feliz primavera, né? Um abraço, fiquem com Deus. Bye-bye.